Rapaziada, o que você tá fazendo? Tô fazendo uma música O que você quer? Comida Ai meu Deus, o que você quer? Posso entrar? Não Fala Fazer um negócio assim Negocinho 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 Vai, entra Ei Tá, olha só Doente, velho Eu aprendi a fazer escudo na live Tô, né Ah, mulher Agora eu estou invencible Ai, ai, ai Tá no mal, hein Bate agora, vem cá Bate agora aqui Bate agora aqui Vem cá Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Vem cá Ô, ô Ô Tá achando o que? Tá achando o que? Tá pensando o que? Qual foi, parceiro? Qual foi, parceiro? Qual foi, parceiro? Qual foi? Qual foi? Bom, eu não queria te matar Fude Tá, eu vou fazer um escudinho pra você também, beleza? Não quero Para de ser pirracenta, rapariga Vou pegar peixe Rapariga, o que é aquilo? O que? Eita Tem um negócio, tem um trem ali O que é aquilo? É as fortalezas da atualização Ó, ó, ó Os bichos Aqueles bichos lá que a gente matou na live E ela, ela, ela Ele vai tirar, ele vai tirar Mata ele Não Não, rapariga Calma Calma, calma Apariga, meu Deus Matei Ih, só tinha um Só tem um? Mata, mata, mata Mata Vou morrer Nossa, quase morreu Nossa, o meu gapinho tá muito baixo Será que tem mais um? Ah, não sei Aqui que tá aberto, aberto Car... Ó, tem... Merda, dropei carne Tem besta, tem madeira Peguei tudo Eu ia pegar Peguei tudo Ah Agora eu tenho a besta Só que eu preciso de flash É isso? Ali, tem um ali embaixo, amor Tem um ali embaixo, ele tá vindo Cadê? Tá ali embaixo Você tá me vendo? Meu Deus, tem... É o reforço É o reforço Que? Ah, é o reforço Tá todo mundo aqui Rebeca, me ajuda a fazer alguma coisa Estana Isso, bate neles Bate neles aqui, amor Tô sem HP Morri Não Ah, calma aí Vou fazer eles se atirarem, ó Olha lá, olha lá Ah, merda Calma, calma Meu Deus, espalmaram mais Amor, vou morrer Eu tô sem HP Ai, eles se mataram Eles são burros O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou correr pra essa caverna aqui Dane-se Esquece, tem creeper Meu Deus Não Tá Ai, meu Deus Eu acho que o esqueleto tô matando ele Aqui Morre Morram Agora vem, moleque Eu tô com HP agora Vem Ah, merda, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, não, não, não Eu vou morrer, eu vou morrer Eles tão spawnando, eu acho Amor, me ajuda Tô sem HP nenhum Eu tenho que correr Amor, eles tão me batendo Ah Que isso? Não tem HP? Corre, amor Corre, pega seus itens Vai lá Cadê meus itens? Tá lá na frente, lá Perto deles, lá Ai, meu Deus Acabou Amor, para, tu vai morrer Só corre Ai, tão tirando em mim Ui Ai Ai, meu Deus do céu Os itens tão aqui, eu vou pegar Dane-se Meu Deus, tu morreu de novo É muito lerda Eu não consigo pegar tudo Ah Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô entrando na caverna aqui, velho Ai Eita Amor, eu vou morrer essa daqui Matei Zumbi, deixa que eu mato, deixa que eu mato, deixa que eu mato Meu Deus Só pra pegar seus itens, vai Aqui, ó Como que é isso? Que nem eu fiz, Rebeca Meu Deus do céu, cara Olha a dificuldade Isso, agora vem pra cá Daí, pra cá, ó Pra cá, aparece aqui Não tem como pular Como eu consegui? Eu sou um ninja? É Ó, tem uma vila ali Vamos roubar Ó, tem uma casa bonitinha ali, ó Bora passar a noite Ó, os peixinhos Ó, bora dormir Eu tenho... Ah, não trouxe a cama que tava lá em casa Ah, eu trouxe sim Eu sempre trago uma cama comigo Vambora Pera, ferrou O que? Agora o nosso spawn tá marcado pra cá Ih Ih E eu acho que eu não sei chegar em casa, não Ih Tá, relaxa, a gente dá um jeito A gente dá um jeito Olha a fazendinha deles, que bonitinho Cheio de porquinho Não, amor Eu quero carne Não Ah, tá, tá Então bora, então bora, então bora Eu me estuma mal fazendo isso, velho Eu não Tu é do mal, né, rapariga Ih, o cara é vindo do leu Eu vou te dar de porra, lá lá Vou brigar contigo, lá lá Vem cá, vem Deixa eu dar um porradão Não bate nele Ó Não faz isso, não faz isso, senão não mata ele Para, eu vou te matar se tu matar ele Você prefere ele que eu? Não, ele tá quietinho aí Isso daí é errado Deixa ele Aí, ó Pede desculpa pra ele Será que é você te olhando aí, ó? Não, rapaz Bora ver o Christian, vai Ó, eles tem um golem Duvido batendo golem Ai Que isso? Para, tadinho Ele protege a vila, amor Ai Deixa ele Ele protege a vila, mas deixa a gente comer tudo Pior que é mesmo Tem pão Tem letter Não, devolve Devolve o couro Devolve o couro Tu pegou... Devolve o couro Devolve o couro Tava dropando o item pra pegar, seu safado Meu Deus O que, amor? Eles tem gêmeos Não, para, não Não, não Eles são crianças Para Oi, gente, vou soltar a casa de vocês Peguei mais couro Peguei o capacetinho Tinha que ter mochila no Minecraft, velho Na moral Eu quero um cachorro e um gato E um cavalo Oi, criança Quer ver o negócio? Não, para, amor Cadê você? Quer ver o negócio? Para, amor Amor Não, amor Para com isso Amor Amor, não Para, para Para Eu vou te matar Se tu matar ele, eu vou te matar Se tu matar ele, eu vou te matar Para, para Para, vai embora Eu matei Tu não matou Tu não matou Por que tu fez isso? Para, eles são pacíficos Não, a gente é viking A gente tem que matar ele A gente é viking Uhum Eu estou pegando os sinos dele Não sei por que, mas eu gosto de sino Não sei o que é isso Rapariga, não Para Rapariga Não trago mais você em vila Olha, isso aqui Isso aqui é fazendeiro, ó Cadê? Tem até chapéuzinho Será que se eu matar ele, eu posso pegar o chapéu? Não, não pode Eu tenho certeza que não pode Nem tenta Eu quero cavucar caverna O que é que eu quero cavucar caverna? Bora te achar nossa casa Ih, vai demorar Eu sei que está perto do deserto A gente acha o deserto e a gente vai achar nossa casa Eita, de novo os caras lá Será que já tem Spawn os itens de novo ou não spawn os itens? Eu tenho um plano, bora fazer o seguinte Para chegar lá neles sem a gente apanhar Vem cá, vem cá Ó, se liga Deixa eu ver onde é que está mais ou menos Tá Entrei, entrei, entrei E a gente vai por baixo, moleque A gente vai sair lá embaixo Tá, estamos perto, estamos perto Ó, chegamos, chegamos, chegamos aqui em madeira Toma cuidado, tá? Entrei, entrei, entrei Uh, 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 uh Fechei, fechei Fechei as entradas, fechei as entradas É nóis, moleque Tudo nosso Vamos ver se spawnou, vamos ver se spawnou os itens E olha lá, e olha lá E olha lá, e olha lá Ai, saia daí, saia daí Calma, amor Cadê você? Tô correndo Entra aqui, volta, volta, volta Abriu uma porta aqui Vem cá, vem cá, vem cá Entra que eu fecho Desculpa, eu tive que fazer isso Vamos ver se spawnou os itens Tipo, se eles ficam respawnando É porque deve nascer Não, não nasceu o item novo Droga, deixa eu ver que eu tô Vambora Tentar achar nossa casa agora Ih, ali tem uma pirâmide Hã? Tem uma pirâmide aqui Tem que quebrar, ah O louco O que que tem aí? Ó, tem que quebrar aqui, ó Ó, toma cuidado Tu não pode, tu não, não, não Tá vendo aquele negócio lá no meio? Hum Se tu passar nele, você ativa uma dinamite e morre, tá ligado? Uhum Tô zoando, não tem nada disso não Pode ir lá Olha, tem tamanho Boa noite Amor? Amor? Eu tinha achado um tanto de coisa Volta aqui Ah não, cadê os trens? Tô perder? Tu perde os itens? Perco, né? verno Não! Eu não sabia, antigamente Tu não perdia os itens quando explodia Nossa, se eu soubesse eu não tinha zouado com isso Desculpa Tinha o ore um tantão de coisa Tinha diamantes no baú Você perdeu tudo Desculpa, amor Não sabia que I que perdi os itens Na minha época a explosão... Ei! onde a cê tá indo? Tô indo umm Lá em cima pra ver se ainda ficou. Desculpa, amor. Calma, a gente vai achar outra coisa dessa, tá? Eu te odeio. Eu te odeio.